Fala galerinha, bom demais? O meu nome, vocês já sabem, é Roberto Jurema. Se você ainda não sabe, é porque você chegou aqui de paraquedas, porque esse daqui é o canal Tazu. E aqui, você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. Então, já deixa seu like nesse vídeo agora, pra não esquecer. Tem muita gente esquecendo o like, o like é muito importante pra gente. Então, ó, já garanto pra vocês que esse vídeo é especial. Vocês devem ter visto aí no título, na thumb, então esse vídeo aqui merece muito, muito, muito um like. E se você, como eu falei, caiu aqui de paraquedas, não sabe do que se trata isso daqui, tá conhecendo agora, eu peço que você se inscreva pra acompanhar aqui nosso conteúdo. Aqui nós temos conteúdos semanais, dois vídeos por semana, sobre essa maravilhosa cultura do arguile, beleza? Então, já se inscreve, já acompanha nós, ativa o sininho e seja, entra aí pra essa família maravilhosa. E vamos nessa, porque como eu falei, o vídeo de hoje é muito especial. Bora! Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você não viu, vai estar passando aqui no card, depois dá uma olhadinha lá, sobre o carvão, a maravilha que é o carvão, tudo sobre o carvão, o que você precisa saber sobre esse incrível amigo que está sempre com a gente nas nossas sessões, né? O carvão é uma coisa aí que não dá pra gente fazer a famosa gambiarra do brasileiro, então o carvão sempre acompanha a gente. E vocês estão acostumados com alguns tipos de carvão? Tenho certeza que o mais utilizado aí seja o famoso hexagonal ali. Fizemos também review aqui do canal do carvão White Vulcan, que é um carvão que mantém aí os modelos tradicionais dos carvões de arguile. E hoje vamos trazer mais uma novidade desse mundo do carvão, desse mundo maravilhoso do calor, da temperatura que aquece o nosso coraçãozinho. Hoje nós vamos trazer o carvão prata. Bom, como vocês viram aí nas imagens, hoje estamos trazendo aqui um carvão prata. Esse é o modelo do carvão. E esse carvão prata tem diversas marcas, mas a mais famosa, com certeza, é esse daqui. Tangiers Charcoal. Acho que é assim que se fala, carvão em inglês. A Tangiers, se você não sabe, também tem diversas revistas aqui no canal. É uma marca focada principalmente em essências. É uma marca de essência, né? É o cargo-chefe, é o que elas produzem, é o que a Tangiers produz, né? Essência. E as essências mais famosas do mercado, com certeza, uma das mais premiums, que eu, particularmente, gosto muito e sou muito fã. Então, se você não conhece a Tangiers, já dá uma pausa nesse vídeo. Vai estar passando aqui algumas opções para vocês conhecerem algumas essências dessa marca incrível. E aí, vamos continuar aqui, porque conhecer o carvão da Tangiers vai ser algo também muito incrível. Bom, como vocês viram nos takes, é um carvão prata. A cor dele é prateada. E a gente vai saber porquê e de qual é desse carvãozito aqui. Primeiramente, como eu falei, o tipo desse carvão é carvão prata. Existem outras marcas que fazem. Eu não conheço, porque aqui no Brasil não é um carvão muito utilizado, certo? É um carvão bem diferente. E a Tangiers viu esse tipo de carvão e percebeu que era um carvão que se daria muito bem com o tabaco da Tangiers, certo? Então, ela desenvolveu o próprio carvão prata, né? Então, a Tangiers só tem esse tipo de carvão. E não é, como eu falei, o cargo-chefe, uma grande linha de produção, não é... Por exemplo, aqui no Brasil, eu nunca vi para vender, certo? Eu comprei isso daqui na última vez que eu fiz uma compra lá nos Estados Unidos. Bom, a caixa é muito bonitinha, vem dizendo aqui, feito no Japão, contém 96 peças. Em caso de fogo causado pelo carvão, tem de água, areia, sal ou baking soda, que é baking soda bicarbonato de sódio. É, the best charcoal, que é carvão, to use with Tangiers tobacco. Então, o melhor carvão para usar com o tabaco da Tangiers. É, aqui já ensina a você utilizar, né? O primeiro ponto, ele vem assim, ó, nesse filetinho. Mas você não vai simplesmente aquecer isso e colocar em cima do seu rocha essa barra de chocolate aqui, prateado. O que é que eles já indicam aqui para você fazer. Eu já tenho um aqui para mostrar, mas eu vou mostrar nesse daqui, porque eu vou precisar de duas peças. Eles vêm essas quatro peçazinhas e você pode escolher em quantas peças quebrar, né? Eu normalmente quebro só uma vez aqui no meio. Muito fácil. Quebrou e utilizo duas, três ou até quatro, dependendo do tamanho do rocha e a gente vai conversar sobre isso. E é isso. Fechou? É isso que temos na caixa. Na parte interior dele, ele é preto, né? Como um carvão normal. Então, essa prata é como se fosse uma espécie de tinta mesmo, uma camada de tinta. Dá para ver aqui que ele, a parte cinza vai até, entra um pouquinho na parte escura, né? Na parte da cor natural do carvão. E é isso, parece normal. Ele tem um diâmetro, né? Um tamanho bem pequeno. Então, vocês conseguiram ver aí. Ele é achatado, né? Esse tipo de carvão achatado, que não segue as medidas, por exemplo, de um quadrado ou de um retângulo certinho, é chamado carvão flat, né? Então, esse é um tipo de carvão flat e esse carvão prata. Esse daqui a gente conseguiu facilmente quebrar. Eu não sei se eu consigo quebrar lateralmente, né? Porque tem uma risca aqui, né? Nos tabletinhos aqui de chocolate prata, tem umas riscas onde a gente pode quebrar. Lateralmente, parece ser um pouco mais resistente. Porém, se a gente conseguiu quebrar nessa lasca, essa lasca é só de uma marcaçãozinha, quer dizer que não é o carvão mais resistente do mundo, beleza? Então, partiu aquecer esse carvãozito? Setupzinho padrão do canal, tô usando uma basezinha, essa basezinha, eu acho que é Star, Star Ruka é o nome da marca, se eu não me engano. Patrocinador oficial do canal, Republic Inc., a antiga Republic of Ruka, com essa stem maravilhosa Beatrice. Usando um pratozinho da Regal, piteirinha também oficial do canal, Zain Ruka, top, show de bola. Tapetinho aqui, Stick Ruka, coleção com você, incrível, top. Vou usar esse rochasito aqui, que eu já fiz review dele no canal, quando a gente fez a review do Mid Tangiers Club, que é um Tangiers pico, vou fumar Sour Grape da Tangiers. Vamos montar aqui rapidão, que eu sei que o objetivo desse vídeo é o carvão, e eu sei que vocês querem ver carvão. Bora! Vamos lá! Bom, vocês viram aí, a gente colocando ele no fogareiro e o carvão acendendo, e ele acende extremamente rápido. É uma das características principais, justamente pelo tamanho, um tamanho muito reduzido, muita pouca massa de carvão para ele aquecer. Mais uma vez, falando sobre o vídeo dos carvões. Lá a gente explica qual é o jeito certo de você acender o carvão, até que ponto você tem que acender o carvão. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá ver, que é muito importante, e é um vídeo de... Não é um vídeo tão engraçado, tão diferente, mas é um vídeo que, com certeza, vai somar muito na sua sessão, beleza? Então, o carvão acendeu rapidamente no cronômetro, se eu não me engano. Deu mais ou menos ali 4 minutos, mas até menos, dependendo, você vê que ele tá pegando bastante fogo. Lá nos Estados Unidos, eles costumam acender muito carvão com isqueiro e maçarico. Então, é um ponto muito importante esse carvão acender rápido, porque senão a pessoa vai ficar lá também 15 mil anos. Ele tem algum aditivo, algo que faça ele acender mais rápido, como, por exemplo, o carvão de pólvora, que tem a pólvora ali para fazer com que o carvão acenda super rápido? Eu não sei dizer ao certo, acredito que não, porque ele não solta nenhum cheiro, não é algo do tipo também hiper rápido. Acende como se fosse um carvão normal, mas ele acende bem rápido. Acredito que o principal fator vai ser, realmente, o tamanho dele, que é bem reduzido. Então, sem mais delongas, vamos fumar ele aqui e ver de qual é. Falar um pouco desse carvãozito aqui. Vocês conseguem ver que o nível de fumaça, ele tá bem interessante. É importante saber que a gente tá usando a Tangiers e fez um preparo muito bom, inclusive eu fiz um overpack. Se vocês quiserem saber mais um pouco do que é o overpack, vocês viram aí na montagem que eu soquei bastante essência, ficou até acima do pênis central, né? Isso é um overpack. Mas se vocês quiserem um vídeo em que eu explique sobre o overpack, deixa aí nos comentários. Já deixa um like nesse vídeo, se você ainda não deixou. E também deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre o overpack, beleza? Coisas básicas que a gente consegue notar, já de cara, olhando pro carvão. Como eu falei, ele é menor. Ele acende mais rápido, mas também vai apagar muito mais rápido do que um carvão normal. Então, obviamente, ele vai ter um tempo de sessão reduzido. O que não impede de você aquecer outro carvão e colocar e continuar a sua sessão. Num host desse, bem montado, fiz um overpack ali, pá, tende a fazer uma fumaça bem interessante. Porém, o foco desse carvão aqui, em retirar da Tangiers, não é a fumaça. Primeiro porque o tabaco da Tangiers já é um tabaco que produz muita fumaça. Quando eu digo muita fumaça, é muita fumaça. Então, com certeza, com outro carvão, eu conseguiria fazer nuvem de fumaça muito maior. Só que o foco desse carvão aqui é o cozimento lento da essência, né? Então, realmente, retirar da essência tudo que ela tem a oferecer. Mas você vai conseguir fazer uma queima lenta, gradual, mas é muito indicado se você for fazer um overpack, como eu fiz. Porque o overpack, ele tende a queimar muito mais rápido, porque o carvão entra em contato com o alumínio, né? Fica muito próximo ali da fonte de calor. Então, o carvão da Tangiers, né? Como eu falei, tem outras marcas, mas falando aqui especificamente do prata da Tangiers, você pode fazer um controle aí mediano, que vai ser bem tranquilo a sua sessão. E realmente ele consegue tirar muito sabor da essência, mas como eu falei, o foco não é fumaça, não é ficar fazendo as nuvens de fumaça. Pra isso, você consegue de outras maneiras, né? É um carvão mais indicado pra retirar tudo que a essência tem a oferecer e proporcionar uma sessão realmente incrível. Principalmente se você estiver fumando Tangiers, que eu indico muito. Se você tiver a oportunidade aí de comprar esse carvão, a gente, como eu falei, sabe que é difícil o acesso. É uma experiência que eu indico bastante, vale muito a pena. E é algo super diferente aí você fumar com carvão prata. Outra coisa, mais uma vez, é um carvão muito mais pra você utilizar sozinho, degustando a sua essência, fazendo a sua sessão tranquila, do que num rolê com muitos amigos. Porque como eu falei, você vai ter que estar aquecendo outras peças, ele acaba muito rápido. Mas também é um carvão que é bem difícil de apagar, viu? No meio da sessão. Ele realmente acaba por completo. Ele se desfaz, mas ele queima totalmente. E é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, desse carvãozito diferente. Algo realmente diferente pro canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mano, como eu falei, deixa seu like, é muito importante. São conteúdos mais difíceis, já a gente tá trazendo aqui pra vocês, porque necessitam, né, tudo aqui a gente tira do nosso próprio bolso, do nosso próprio dinheiro. Algumas vezes, algumas marcas aí já estão olhando com um olhar diferente pra gente, mandando algumas coisas, inclusive agradeço demais. Todo mundo aí que colabora com a gente. Mas você deixando seu like com certeza vai ajudar muito a gente a trazer conteúdos diferentes, maravilhosos e aumentar a qualidade sempre do canal. Também vai estar passando aqui, ó, no vídeo aqui, a produção vai estar colocando nossas redes sociais, que tem sempre ali conteúdos diferenciados, backstages, publicações, pra vocês saberem tudo sobre o mundo do Arguile. É realmente diferente, a gente não fica só postando foto de Arguile lá. Realmente um conteúdo muito massa, então segue, vale muito a pena. Também as redes sociais dos nossos patrocinadores e parceiros aqui do canal vão estar aí embaixo, né, como sempre nos últimos vídeos. E é isso, deixe seu comentário, deixe seu like, continua acompanhando a gente, ativa o sininho e valeu, falou, tamo junto, beijo.